Eu peço o pessoal aqui do Bombay, rapaz, o pessoal que morre aqui Peço tudo, Bomar, o pessoal que trabalha aqui no serviço aqui, te queimaram, mané Os meus produtos que agora aqui, vão faltar um pouco Mas eu não vou tirar a foto aqui agora, a gente está tentando tirar um pouco Mas o pessoal aqui se derrubou aqui, está acompanhando O meu telefone descarregou, não dá para tirar foto não Descarregou o meu telefone Cadê o telefone, Helena? Está ali no chão Um está aqui, cadê o outro? Não sei Cadê o outro? Cadê o outro? Menino, alguém está sentindo? Já está aí Não pode ir para a foto? Só tem uma coisa que está aqui Tem uma coisa que já se desculpa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá!